O pai, será que o senhor vai me emprestar aí o carro? Valera, 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 o abito está limpinho, hein? O Voyage 84 continua ágil como sempre. E se ele é confortável e gostoso no dirigir até nas piores condições, imagine no dia de... Eu sei, eu sei. O que eu vou falar pro... Hum, que beleza! O Voyage 84, você nunca dirigiu assim. Amém.